No começo era só teu sorriso, gosto do teu beijo Mas agora, olha eu colocando aliança no D Quem diria que fosse ficar sério assim? Já não quero ter você apenas por um dia No começo era só teu sorriso, gosto do teu beijo Mas agora, olha eu colocando aliança no D Quem diria que fosse ficar sério assim? Já não quero ter você apenas por um dia É só dizer isso A esse amor tão bonito Eu já não quero ficar por ficar E nem ser seu amigo O que eu mais quero é estar